Olá pessoal, esse aqui é meu gavião que eu estou fazendo, estou tentando né, primeira vez que eu faço No meu canal vocês podem estar acompanhando, eu já fiz vários bichinhos, mas o gavião esse é o primeiro Aí com a sobra das massas do gavião, que eu vou fazendo por parte, eu vou fazendo um bicho preguiça Aí eu utilizei garrafa pet, revesti ele todo com tecido molhado no cimento e o resto das massas eu vou passando nele Pretendo concluir ele mais rápido, mas vamos aproveitando as sobras da massa Então esse é o início, esse aqui vai ser um vaso para ficar bem durado, tá? Esse aqui é um vaso, eu usei uma garrafa de coca-cola de 3 litros E aí vamos concluindo Essa aqui é uma parte, ainda falta a parte de trás do gavião Vamos ver o que vai sair, tá bom? Quem quiser vai acompanhando o meu canal Beijo Beijo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois, revestir ele todo de tecido com cimento. E depois, eu fui passando mais uma massa de cimento e depois, agora, tô modelando ele. Eu pretendo fazer a segunda parte, tá? Que é a parte de trás do gavião. Quem quiser acompanhar essa segunda parte, clica no se inscrever. Eu vou estar gravando e quem gostou dá um joinha, tá? Um beijo. Tchau, tchau.